Vamos lá, vamos lá Muito bom Obrigado amigo, obrigado Boa Tem um top-mai também, top-mai, larga aí Não sei, eu, mano Grande em cadeira Quem é flash, mãe? Está cadeira, está cadeira Flacha Top-mai é 50, cadeira Cadeira, mas um con Ah, dois con, dois con Dois con, dois rodar